Olá, hoje a TV Taperá recebe em seus estúdios o vereador Otávio José Castanho Mirales, do PSB, eleito pelo grupo do atual prefeito Geraldo Garcia com 889 votos. Otávio, que é médico e atende na rede básica de saúde do município há mais de 20 anos, assume o mandato pela segunda vez como vereador na Câmara Municipal. Doutor, obrigado pela presença. Como médico, atuando na rede básica há tanto tempo, o tema não poderia ser outro a não ser saúde. Na visão do senhor, atualmente, a saúde de salto está doente? Bom dia, Rafa Paco, bom dia a todos. Bom, a saúde de salto, então o problema é simplesmente o espelho da saúde do Brasil inteiro. A rede básica relativamente funciona bem, está certo? Apesar do atraso, a demora da consulta, às vezes vai consultar com o médico e demora um pouco para ser consultado. A dificuldade de ter especialistas, o problema do pronto-socorro, que é um problema muito complicado, no horário de demora de atendimento e também, eu acho que tem um pouco de parcela de culpa da apuração que marca e não aparece. E também nós estamos fazendo uma crise muito, muito grave e essa crise é herança de toda a dívida que a outra gestão e o próprio problema do país deixou. Então, isso aí, o atraso dos exames, atraso com especialistas, atraso de cirurgia, é tudo é corrente disso. Então, para reverter, isso aí vai ser um pouco complicado devido a essa crise que se passa, tanto no país quanto no município. Uma das, quais são as ações imediatas que o governo deve tomar, o senhor como integrante da parte médica da rede municipal, são, quais são as ações essenciais para, ao menos, remediar os problemas e reduzir esses problemas que são impactados direto à população? A gente, como vereador, a gente não pode, assim, falar, por exemplo, que tem que fazer tal coisa. A gente pode sugerir algumas coisas, né? Tem algumas atitudes, por exemplo, do João Dória em São Paulo, plantando corujão, só que fizeram dinheiro da iniciativa privada para tentar fazer essa demanda de exames laboratoriais que estão muito atrasados, exames de imagem também, né? Isso poderia ajudar, pelo menos, a tentar, por em dia, ou pelo menos, quase por em dia, os exames de sangue e exames de imagem que estão muito atrasados. E a tendência é contratar, acho que, mais médicos, principalmente, especialidades, principalmente, acho que, endocrinologia, reumato, são, assim, algumas especialidades caóticas. Cardiologia também está muito caótica. Essa questão das especialidades, na semana passada, houve uma audiência pública da saúde e foi citada essa possibilidade de descentralização do ambulatório médico de especialidades, a saída do agendamento e até mesmo das consultas daquele prédio anexo ao hospital. O senhor vê essa possibilidade como uma solução também para aquele problema? Acho que não é bem a solução. Acho que o grande problema daquele local é um lugar muito acanhado para o atendimento da população. É muito pequeno. Então, tem aqui um lugar mais espaçoso para atender melhor a população. Mas continuar com esse mesmo contingente de médicos e com os mesmos problemas não vai solucionar nada. A questão do hospital municipal. Tivemos muitos problemas desde o final da gestão passada e ainda apresentam alguns nesse momento, com atraso até do pagamento dos médicos. Como o senhor avalia tanto o atendimento do hospital e a estrutura que hoje atende à municipalidade, atualmente gerida pela Sociedade Beneficente São Camilo? Então, acho que o que poderia dar uma melhorada boa era aumentar, talvez, o número de médicos do pronto-socorro. A não ser qual é o seu impacto no São Camilo. Porque o pronto-socorro, em todo lugar do Brasil, acho que eu falei na sessão da semana passada, todos os problemas de todos os pronto-socorros no Brasil. Então, a entrada de pacientes que precisam de UTI demora dois dias para entrar aí. De ficar em uma observação para ir com o UTI demora, às vezes, dois dias. Uma coisa absurda. E o São Camilo daqui é um espelho que acontece. Então, acho que é difícil você tentar melhorar isso aí. Acho que contratando mais um médico por plantão, talvez, melhore alguma coisa. Por exemplo, tem três plantonistas. Podia ter um quarto plantonista para tentar melhorar o atendimento. A própria população, ela acaba usando um pouco o mal pronto-socorro. Então, fica super sobrecarregado isso aí. E eu queria falar, isso é um problema no Brasil inteiro. Então, o que, na realidade, poderia resolver o problema do país e tudo mais, seria assim, a saúde teria que ser a nível federal. Tipo, 10% do PIB na saúde. Porque, na realidade, o governo federal joga a saúde tudo para o estado e o município e ele não tem o suficiente para fazer a coisa funcionar. Esse é o problema agro no Brasil. Se tiver uma verba federal de grande porte, que realmente entenda os interesses, tipo 10% do PIB na saúde, resolveria, acho que, 90% dos problemas. Saindo um pouquinho da saúde, passando para um outro importante tema, a educação. Um dos itens da educação vem sendo debatido intensamente na Câmara e até mesmo pelo Executivo, é a questão do cartão do material escolar, que foi suspenso em uma decisão do Poder Executivo. O senhor, como vereador integrante da base do governo, e analisando essa situação, a manutenção do cartão era viável ou não? Então, eu acho o seguinte, o cartão, se realmente já for feito, apontado pelo Ministério Público, desculpe, pelo Tribunal de Contas, em alguns municípios, se não for problema. E aqui o próprio jurídico da própria Prefeitura foi mais ou menos, foi uma pergunta assim, perguntou extraficialmente para o Tribunal de Contas, ele falou que realmente não poderia. Então, o prefeito foi numa saia justa. Porque essas mesmas atendências que são do pequeno prefeito, se ele continuar pagando, vão ser as mesmas que vão entrar no Ministério Público contra ele, falando que ele está fazendo coisa errada. Então, na realidade, eu acho que seria legal continuar, mas se juridicamente não é constitucional isso aí, é contra a Constituição, tem que fazer licitação, etc., acho que o Executivo tem que fazer o que for certo, o correto. Mesmo que isso seja prejudicial a alguns municípios que estão levando, que estão fazendo gerar economia. Outro item da educação é a questão do transporte intermunicipal. O senhor é a favor, o contrário a essa manutenção, como que o senhor avalia? Um dos motivos alegados pela Prefeitura é a questão financeira para o custeio desse transporte. Eu acho que a curto prazo, o Executivo tem que realmente suspender. Eu sou a favor de quando está tendo transporte intermunicipal. Inclusive, minha filha está estudando em Campinas, na faculdade. Está certo? Então, também estou sendo prejudicado, porque minha filha poderia pegar esse transporte e ir lá. Então, o que acontece? Eu acho que o grande problema é que a Prefeitura está sem dinheiro. 30 milhões de dívidas da gestão passada, a Nardelli contém outras empresas seis meses sem pagar, então você não tem dinheiro para dar prosseguimento. Então, eu acho que mais ou menos o que a Prefeitura, o Executivo fez, foi correto. Ele suspendeu provisoriamente. O ano que vem, se ele conseguir pôr as contas em ordem e melhorar, acho que uma ideia é voltar ao transporte municipal. Eu sou a favor do transporte. Eu acho que é bem interessante, mas eu acho que, em virtude dos problemas, eu acho que o Executivo fez o que deveria ter sido feito. Qualquer que estivesse lá no lugar do Executivo faria a mesma coisa. Uma outra, mais um tema polêmico já nessas primeiras semanas de Câmara, doutor, é com relação à redução, à possível redução de cadeiras, já para a próxima legislatura. O senhor é favorável? É contrário? Como o senhor avalia essa possível redução, esse projeto que já foi, inclusive, apresentado por um grupo de vereadores? É, doutor, esse grupo de vereadores, da legislatura que eu fui vereador, eu fui dos a favores do aumento para 17 cadeiras. Eu achei que podia ter um aumento de representatividade pela placa Câmara, de vários bairros que haviam sido, assim, excluídos naquela Câmara, naquela oportunidade. Após a última legislatura, que realmente deixou muito a desejar, eu acho que o número é excessivo. Então, acho que o ideal, o ideal seria 11, 13, mais ou menos, né? Uma redução que teria mais qualidade nesse serviço, né? Não quantidade. A quantidade realmente está vendo que está prejudicando o andamento da Câmara. Então, acho que a qualidade seria muito interessante. E eu sou a favorável na redução, como a grande maioria do nosso grupo resolveu que seria 11, eu também fui favorável a 11. O senhor comentou de qualidade e quantidade. Em comparação à Câmara, a formação que o senhor participou anteriormente e a última, que o senhor está aqui ausente, e esta, hoje o senhor avalia que esta formação, essa nova formação, tem novas ideias, novas propostas e é melhor que as anteriores? Eu acho que no primeiro mandato meu, acho que o 11, foi muito bom o mandato, está entendendo? O último deixou muito a desejar. Esse agora está começando. Mas é um grupo muito jovem de pessoas que entraram agora, que estão querendo participar de saber tudo, estão querendo saber tudo, fuçar em tudo. Acho sensacional. Eles estão realmente arrasando esse início de mandato. E como que será o mandato do vereador doutor Otávio? Quais são as ações que o senhor prevê realizar, sugerir ao Executivo também? Como que vai ser o mandato do doutor Otávio? Ainda mais numa situação política diferente, que a Câmara, podemos dizer, que tem racha entre dois grupos inicialmente. Como que o senhor avalia essa situação e como projeta esse mandato? Esse racha é meio relativo. Eu acho que a Câmara, acho que a gente acaba trabalhando muito individual. Acho que deve ser legal trabalhar em grupo, mas não funcionou a princípio, reduziu-se esse grupo, por enquanto está funcionando, legal. A curto prazo, tem duas coisas que eu, mais ou menos, a gente está mais ou menos planejando. Um deles é a redução das férias dos vereadores para 30 dias. O nosso grupo entrou com uma... Na verdade, é uma emenda, um projeto de lei que será reduzido para 45 dias, reduzido para 30. Eu, praticamente, se eu conseguir tirar 30 dias de férias durante um ano, é um milagre para mim. Então, acho que 45 dias ou mais para o vereador, acho que é descabido. Como todo mundo, como um ser humano normal tem 30 dias de férias, acho que não deveria ser 30 dias. Então, acho que a curto prazo, isso é uma das nossas reivindicações. Outra que acho que não entrou em pauta, a gente tem alguns projetos que a gente está analisando, um deles seria das pessoas, a partir das 22 horas, o ônibus, não tirando ele da linha, ele para um pouco mais, o máximo possível, perto de pessoas idosas e mulheres, por exemplo, após as 22 horas. Então, as pessoas estão vendo a curto prazo, a médio e longo prazo, acho que ainda temos que planejar mais ou menos. Agradecemos a sua presença e um bom mandato nesses quatro anos. Muito obrigado, professor, Rafael. Obrigado para todos que me escutaram. E ouviram, aliás, é só escutar e ouviram. Obrigado, bom dia. A Você Internauta TV Taperá possui este e outros materiais, entrevistas, inclusive outros programas, como a Palavra do Editor e o Fato de Comentar, sem contar as matérias produzidas pela equipe de jornalismo da Editora Taperá. Acompanhe esta e todo o material também no Facebook da Editora Taperá. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL